Então, nós vamos aqui mostrar a vocês as possibilidades para a gente recuperar o nosso acesso da conta gov.br, através da qual a gente pode acessar a página do participante. Coisa que, nesse momento, não é exigido para fazer o pedido de isenção do Enem. Porém, para ter a resposta dessa isenção e, se a isenção, a resposta não for positiva, poder recorrer, a gente precisa entrar na página do participante. Então, pessoal, é aquela história. É fazer o pedido de isenção e, quem não tiver acesso à conta gov.br, é correr atrás. E, para isso aqui, a gente vai mostrar as formas pelas quais vocês podem recuperar essa conta. Então, estou aqui na página do Google. Vou até colocar a página que vocês devem estar utilizando hoje. Isenção Enem 2022. E vou pedir aqui para buscar. Já está até destacado aqui, porque eu já acessei a página da isenção. Vou clicar aqui nela. Todas as informações aí, para quem ainda tiver alguma dúvida, esquecer de alguma coisa, é só voltar aqui e ler. E, se as dúvidas persistirem, nessa página você ainda acessa o edital do processo de isenção. Mas, aí, a gente vai aqui, ó, acessar a página do participante. Para entrar na página do participante, eu clicaria aqui, que é isso que os alunos vão precisar entrar, né, para ver o resultado aí da sua isenção, para recorrer, né, do resultado dessa isenção, se não for favorável. Porém, né, nesse primeiro momento, vocês estão acessando essa parte aqui, que é para solicitar, né, a isenção e justificar a ausência aí do, caso não tenha ido, né, os dois dias de provas do Enem passado. Né, porque, é claro, para eu conseguir isenção, se eu tiver me inscrito, né, no Enem passado e não ter comparecido lá os dois dias, para ter direito aí, eu vou ter que justificar. Mas, enfim, é o processo de isenção que vocês estão fazendo, ó, clicando nesse botão aqui, ó, no botão da direita da tela. E, aí, eu vou mostrar, né, como recuperar, né, a senha para entrar aqui no gov.br e, consequentemente, o aluno poder entrar na sua página do participante, né, ver o resultado mais na frente aí desse pedido de isenção. Então, para recuperar, ó, o acesso, cliquem aqui, ó, página do participante. Vocês vão ter que digitar o CPF do candidato, o candidato vai ter que digitar o CPF, né, digitando aqui o meu. Vou clicar aqui, ó, em continuar. E aqui, é claro, como eu não tenho senha, eu estou justamente atrás de recuperar essa senha, eu vou clicar aqui, ó, esqueci minha senha. Então, vamos clicar aí. E aqui começam as possibilidades que se tem para se recuperar a senha. A primeira opção que se dá é do reconhecimento facial. Para isso, a gente vai usar um computador e vai usar o celular, né, o celular, o... Para poder fazer o uso dele, é preciso baixar, ó, aqui está explicando, né, baixar o aplicativo gov.br. Então, acessem aí uma das lojas de aplicativo que tem, baixem o aplicativo. Quando o aplicativo estiver instalado aí no celular e você clicar e entrar no aplicativo, logo na tela inicial dele, na partezinha aqui de baixo, certo, pessoal? Aparece lá uma opção ler QR Code. Então, a pessoa clica em ler QR Code e vai abrir uma tela, que é a tela da câmera. Ela abre, tá certo? Tipo aquela mira, né? Ela vai aparecer lá, a câmera ligada. E na tela do computador, vão clicar aqui, ó, gerar QR Code. Clicou aqui, gerar QR Code. Vai gerar um QR Code nessa tela. E com o celular, né, você vai posicionar a câmera do celular sobre o QR Code. Né, vai haver o reconhecimento, aquela coisa que você já conhece. E lá, vão se... vai iniciar um processo para recuperar a senha. Mas se você não quiser recuperar dessa forma, ó, vai clicar aqui, ó, não tenho celular. Porque, é claro, alguém pode não ter o celular para recuperar essa senha. Ou está sem acesso, ou por vários outros motivos. Então, clica aqui, não tenho celular. Pode confirmar aqui em continuar. Tem essa segunda opção. Mas essa segunda opção é você usar uma conta bancária. Porém, não é só ter a conta bancária. É ter uma conta bancária que ela está, digamos assim, habilitada para você acessá-la pela internet. Se você tem essa conta bancária que você já acessa pela internet, e ela pertence a uma dessas instituições bancárias aí, você vai clicar nas instituições bancárias e vai seguir o passo aí para recuperar. Não querendo recuperar dessa forma, então, ó, vai clicar aqui, ó, recuperar de outra forma. Clicou, confirma novamente aqui em continuar. E ele vai lhe dar a opção de fazer a recuperação da senha usando o e-mail. Que e-mail é esse? Certamente o e-mail que originalmente, né, foi informado no cadastro do aluno. Que é justamente, talvez, né, a senha que ele não tem mais. Mas se ele se lembrar do e-mail, tiver acesso a esse e-mail, né, o e-mail que você cadastrou lá. Eu me lembro do e-mail, eu tenho a senha desse e-mail, eu posso acessar esse e-mail. É só confirmar ser ele mesmo. Como é que eu confirmo, ó? Tá aqui, ele apresenta aqui, ó, as iniciais, né, da sua conta de e-mail. E depois do arroba, ele coloca aqui outras iniciais para você confirmar que é seu mesmo. Se for, você vai vir aqui, ó, enviar código. Então, vai uma mensagem, um link para esse e-mail. Que você vai abrir o e-mail, vai clicar e vai seguir os passos lá para recuperar a senha. Não tem esse e-mail mais, não tem mais acesso a esse e-mail. Então, vem aqui, ó, não tenho acesso a este e-mail. Clica aqui. A gente vai para outra opção, que é a do celular. Porque quando você fez o cadastro, né, inicialmente, você informou lá um número de telefone, né, um número de um celular. Se você ainda tem acesso a esse celular, ó, no caso aqui, ele vai mostrar os dois últimos números do celular. Dá para você saber se tem acesso a esse número ainda ou não. Se tiver, você vai clicar aqui em enviar o código. Vai ser enviado um código numérico, né, lá via SMS. Tá certo? Agora, tem gente que faz isso, pessoal, e não recebe a mensagem. Pode ser porque o celular está sem crédito, né? Ou, né, se for um celular de conta, não vai ter esse problema. Mas, se for um pré-pago, né, é preciso que tenha um créditozinho lá para poder receber o SMS. Mas, se você não está podendo fazer isso e nem tem mais acesso a esse número, né, a gente vai aqui para outra opção. Então, clica aqui, ó, não tenho acesso a este celular. E aí, a gente vai para a última opção de recuperação. Certo? Se nenhuma das outras resolveu, era possível, essa aqui vai dar certo. Então, a gente vai recuperar através do preenchimento, ó, de um formulário. Então, você vai clicar aqui, ó, ir para o formulário. Clicou, eu sugiro que marque aqui essa opção, ó, Preciso incluir ou alterar meu e-mail para fazer nova senha, porque justamente o problema está no e-mail. E aqui, quando você clicou, perceba que abriu o motivo da sua licitação. No caso de vocês que se aplique a esse terceiro, ó, não tenho mais acesso aos dados de contato cadastrados. Vai colocar o nome, coloca o nomezinho do jeitinho que está, certo, no documento. Informa o CPF e aí você vai informar uma nova conta de e-mail. Digita aqui o e-mail, digita novamente aqui para confirmar. É importante que seja o e-mail que o candidato aí acesse, tem acesso a esse e-mail, né, como se diz, é um e-mail válido. E aí, vocês vão, feito isso, vão informar aqui para que é que vocês estão tentando recuperar essa senha. No caso aqui é NEM, ó, então marca aqui essa opção, é NEM. Vai digitar aqui o nome do cidadão, digite conforme está lá no documento dele. Coloca aqui o CPF também, digita o CPF e aí você vai ter que fazer o anexo de dois tipos de fotos. Tanto é, ó, que tem uma opção aqui para anexar, uma primeira opção para anexar e tem outra aqui. E por que tem duas opções e você vai ter que enviar esses dois tipos de anexos? Porque o primeiro que você vai colocar aqui é uma foto sua, uma foto do candidato, de perfil, né, é uma selfie, né, ele vai fazer uma selfie segurando o documento de identificação dele, ó, do ladinho do rosto aí. Tá certo? Façam essa foto, feita a foto. Vamos clicar aqui, ó, escolher arquivos, como se faz para anexar qualquer documento, procura lá onde está, se no computador ou no celular, vai anexar essa foto. Agora, cuidado, aqui tem algumas instruções, ó, que você precisa observar sobre essa foto. Como é que se tem que tirar essa foto? Então, ó, siga essas instruções aqui, porque senão você vai fazer a sua selfie, vai carregar aqui a foto e eles não vão validar e você vai continuar sem ter acesso aí à sua conta. Então, observe lá as informações. Tá certo? Então, carrega aqui e envia. E a outra foto é, como está mostrando aqui, ó, um documento que tem uma foto sua e o CPF. Né, muitas pessoas, né, vai poder usar o próprio RG, né, porque ela tem a imagem da pessoa e além do RG tem o CPF informado. Né, poderia também ter a CNH, né, a Carteira Nacional de Habilitação também seria um documento possível. Desde que atenda essa condição, né, ter a imagem e ter o CPF. Tirou a foto, né, desse documento, vocês vão, ó, anexar também, procurando o celular ou procurando o computador, carrega a foto, né, carregada essas duas fotos, preenchidas esses dados aqui em cima. Aí vocês vão vir aqui, ó, e enviar a solicitação. Esqueçam de clicar aqui não. E aí um detalhe, ó, aqui está lembrando, como esses dados vão ser analisados, né, isso vai gerar um protocolo, vai ser enviado essa informação lá para o e-mail que você cadastrou aqui em cima. Que, é claro, é o e-mail que agora você vai ter acesso. Tá certo? E não procure já entrar na página do participante esperando que deu tudo certo ou não, porque eles informam aqui que dessa forma aqui, nessa opção, eles podem levar aí até sete dias, né, para dizer a você, ao candidato, se deu certo ou não o pedido, né, ele ter feito aí o pedido, né, o retorno aí dessa conta para você acessar, tá certo? Que a pessoa pode fazer aqui, enviar aqui a solicitação e corre lá no e-mail que cadastrou e já vai ver se deu tudo certo para ela voltar a acessar a página do participante. Nesse caso aqui, não. Pode demorar aí esses dias, né, nas outras opções que você fez aí imediato, tá certo? Se foi pelo reconhecimento facial, se foi por alguma daquelas contas bancárias, se foi pelo número do celular ou se foi pelo e-mail que você tinha cadastrado, aquelas outras opções, seguiu aqueles passos, já recebe logo, né, digamos assim, o caminho para você gerar uma nova senha, para recuperar uma nova senha por essa opção aqui, pode levar esses dias. Aí é ficar acompanhando o e-mail, né, depois que enviar a solicitação aqui, pelo esse método aqui do formulário, é ficar o candidato acessando o e-mail dele todo dia para ver se chega lá alguma informação e se chegar com um link para ele proceder o processo de recuperação da senha. Então, pessoal, né, são essas aí as opções para se recuperar a sua senha de acesso a página do participante, né, dessa plataforma aqui, gov.br.